Pra o pessoal que é de fora, assim, e tá procurando grupo VIP, você com toda essa experiência de peneira, de conhecer muita gente, de já seguir muito grupo também, porque assim, às vezes acaba aparecendo muito cara bom, famoso, será que esse cara é bom? Como avaliar se um cara é bom pra poder pagar o grupo dele? O que é que você leva em consideração? Eu vou dizer e ninguém vai fazer. Bom, eu já sei como é que funciona. Primeira coisa, se o cara tiver um grupo free, entrar, passar no mínimo 60, 90 dias acompanhando, sem fazer entrada, ou se fizer com stake mínima, só pra você ter o resultado disso. Só isso aí eu já sei que ninguém vai fazer, porque ninguém tem paciência. No grupo, o cara teve dois dias de gringo, o cara já tá se atolando, botando logo a metade da banca, botando logo a gestão de 20 unidades, 5% da banca, enfim. Mas a primeira coisa é isso. A segunda coisa é você, nesses pelo menos 60 dias, você tentar fazer um comparativo com as planilhas anteriores. Isso também ninguém faz. Por que é que eu digo isso? Ah, Roberto, mas ele pode ter pego uma variância. Pode. Mas se você pegar um cara, por exemplo, que já tem dois anos de planilhamento, se você pegar um mês, basta um mês, mesmo ele pegando variância, você vai ver que o dia a dia dele, se ele for um cara que maquia a planilha, que é só o que tem no mercado, você vai ver que já não vai bater uma coisa com a outra. Tipo, você vai ver que lá, por exemplo, ele tem uma média, sei lá, dia, no máximo que faz é 5 unidades, o mínimo que ele faz é o menos 3, por exemplo. Aí naquele mês lá, por exemplo, ele tá fazendo tipo 10 unidades negativas. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o padrão é o mesmo. Se vai poder ele ter, tipo, o máximo que ele tem num dia negativo, por exemplo, é menos 2, é porque talvez ele tem stop loss, mesmo sem dizer que tem stop loss. Ou ele pode ter e dizer que tem. Então, algum padrão você vai ver de diferente em relação às planilhas. É tanto que, por exemplo, na minha peneira, eu tenho um supervisor e tenho meus fiscais. Então, fica o meu supervisor junto com o fiscal no grupo do cara exatamente pra poder a gente olhar. E quando eu vou fazer a questão da parte do feedback exatamente do resultado, eu vou, eu mesmo, isso sou eu, eu faço o comparativo da planilha do fiscal que passou pro supervisor que já olhou, e eu vou bater lá com a planilha do cara pra poder ver se tem alguma coisa errada. Porque, macho, eu sou doido por polêmico, do maior valor, macho, eu me coço todinho. Cara desse, eu não tô aqui pra poder prejudicar ninguém, mas eu tô aqui pra tentar ajudar quem é de verdade. Simples desse jeito. As pessoas chegam às vezes pra mim, Berti, eu preciso da tua ajuda, vai ter a minha ajuda. Já teve gente grande que chegou pra mim pra poder tentar fechar algum tipo de parceiro. Então, eu falei assim, fechado, meus parceiros estão fechados. E já teve alguém que você se desentendeu, que você tretou, que você não se bateu ali por algum motivo no cenário, assim? Lucas Schilt. Foi? Foi. Ele me seguia fielmente e eu não concordava com muita coisa que ele fazia, a forma que ele passava o conhecimento dele, que até onde eu consigo ver, ele é um cara que entende bastante, se não tem realmente o que falar. Mas eu não curtia, não é que eu curtia, eu não concordava com a forma que ele explanava, tipo, realmente tinha uma publicidade muito forte pra poder colocar algo, tipo assim, por exemplo, do robô lá, que ele tinha, o Beto Sordi, etc. Hoje ele não fala mais do robô, né? Não fala mais. Eu acho que ele nem tem mais, na verdade. Mas assim, o robô não é que ele seja ruim. Só que eu acho que o que a gente tem que passar é a realidade. E naquela época, pra mim, não era a realidade. Era simplesmente, cara, colocar que teve 40 greens e 2 heads, por exemplo, 10 heads, enfim. Cara, mas quantos greens deu pra poder realmente pegar? Sim. Então, pra mim, a realidade é isso. Cara, dentro dessa odds que a gente pega e tal, foram tantos greens e tantos heads. Pra mim, isso é o que tem que acontecer. Mas realmente não vou mentir também, que ele nunca chegou pra poder, tipo, tá mentindo, dizendo que o robô dele é um milagre, ou isso, é aquilo. Realmente, ele sempre falou, tem que ter gestão, tem que realmente acompanhar o jogo, ele vai te alertar, mas o robô não pode fazer a entrada por você. Então, nisso, ele sempre foi muito honesto. Mas a forma de passar as informações e etc., eu achava, eu não concordava. Aí você foi lá e falou a ele? Aí, ele sempre me seguia e tal, então eu sempre tinha muito atrito com ele. Ele sempre falava algumas coisas, eu falava de outro lado, ele falava uma coisa, eu falava outra, porque pode ser o maior, pode ser o menor pra mim, eu vou tratar sempre do mesmo jeito. E eu não vou, vamos dizer assim, dar um passo pra trás se eu não acreditar que tô errado. Se me mostrarem que eu tô errado, eu sou humilde o suficiente pra reconhecer, pedir perdão, desculpa, seja o que for, e até fazer diferente. Então, eu sempre tive muito atrito. Até que chegou um tempo que eu acho que ele se chateou com, talvez, algumas postagens, parou de me seguir e etc. E que hoje até mudou bastante a minha cabeça em relação a ele. Hoje eu tenho uma cabeça completamente diferente a ele. Não é que apagou algumas coisas que ele fez que eu não concordava. Ele não é criminoso, ele não é isso, ele não é aquilo, mas que com os meus princípios se chocava. Somente isso. Ele pode estar certo e eu errado, eu posso estar certo e ele é errado, mas isso aí realmente fica de cada pessoa. Mas realmente eu tive muito, muito atrito com ele logo no começo. Eu acho que eu acompanhei uma parte desse atrito. Você teve algum outro episódio também com a outra pessoa que você se desentendeu, cara? Cara, eu não sei nem se seria desentendimento, porque pra mim, cara, ele é o top 1, top 1 de bizarrice dentro das após-esportivas, cara. Todo podcast o pessoal me pergunta, mas chega lá até e fala, mas tu tem alguma coisa contra ele? Mas eu não tenho nada contra ele, mano. Nada, nada, nada. Mas eu preciso estar repassando, porque eu não consegui entender como é que esse cara chegou aonde está. que se chama Miqueias. O pessoal até chama ele de Miquebras, né? Miquebras. Não foi o apelido que eu dei, não foi, pelo amor de Deus, que botaram. Eu vou te dizer só um caso que aconteceu com ele. Sim. E aí tu me disse se isso é pelo menos quilômetros de distância dentro da normalidade. Talvez ele seja até mais antigo do que eu dentro das após-esportivas, que eu não sei quanto tempo ele tem. Na época que eu conheci ele, vamos dizer assim, eu acho que ele tinha, tipo, sei lá, 5 mil clientes. Caramba. Ele fez um vídeo, e isso recente, tá? Recente que eu digo, talvez no máximo no passado. Certo. Ele fez um vídeo, e aí no vídeo ele ia ensinar as pessoas a fazer uma entrada. E aí ele pegou um julgo lá, e ele falou, ó galera, vocês têm que vir aqui no Criar Aposta. É, mano. Você vem aqui no Criar Apostas, e vocês vêm aqui no Dupla Hipótese. Eu sei que esse time vai ganhar, mas pra poder ser mais conservador, a gente vai no Dupla Hipótese. E aí eu acredito também que vai sair bastante gols. Então a gente vai pegar também o Over 2,5 gols. Só que quando ele vai pegar o Over 2,5 gols, ele sai do Criar Aposta e vai pro Mercado Europeu. Eita. Quando ele clica no Mercado Europeu, tem que ser uma coisa ou outra, é a aposta simples. E ele clica lá e não entende o que é que tá acontecendo, e volta pra uma coisa e vai pra outra. E aí ele fala assim, é turma, essa aposta não tem como fazer. Mas eu vou compartilhar outra aqui com vocês, que também é muito boa. E ele publica ainda esse vídeo, cara. Mostra aqui um cara que não entende nada, né? Nada. O básico, o cara é um cara que é típico, sei lá, que tem 3, 4, 5 anos sendo típico. Como é que ele não sabe criar uma aposta? Então é algo que, tipo... E o pior, cara, mais uma vez eu não tenho nada contra ele, mas eu preciso realmente falar... Eu acho que não precisa nem ter falado o nome dele, né? Mas já falei, não tem pra mano. Cara, é aquele cara que, tipo assim, tudo é falando de Deus, e tudo é pra fazer, tipo assim, as pessoas são ingratas. Como é que pode? Olha a runada que eu dei, né? Olha o lucro que eu tive agora nesses tais dias. Ninguém compartilhou. E a pessoa tem obrigação. Claro, é massa. O cara realmente dá uma moral e etc. Mas como se fosse obrigação, não. Cada um faz o que quer. E o cara já tá pagando pra ele, não tá fazendo de graça, não. Exato. O cara tá fazendo de graça, aí realmente seria quase que obrigatório. Se fosse gratuito, era outra coisa, né? Pois é. Mas assim, eu indico pra todo mundo, se você segue um típico, se o cara realmente manda bem, faz a publicidade pro cara realmente que vale a pena. mas não é uma obrigação de ninguém. Então, rapaz, só mais uma coisa pra poder, senão eu vou ficar falando só dele, né? Ele fez um negócio de uma mentoria. Não sei nem se é verdade, pelo amor de Deus, mas as fontes que chegaram pra mim são pessoas que realmente eu confio, né? Chegaram pra mim dizendo que ele tinha um negócio de uma mentoria. E essa mentoria, não sei se ela tinha feito outras dessa forma, mas a pessoa ia lá, ele alugou tipo uma casa de praia e tal, viu gente de fora da cidade dele pra poder ele fazer tipo um churrasco e ele der essa mentoria ensinando as pessoas como ganhar dinheiro. Ele tava num fumo, parece que pesado. E no dia lá da mentoria, quebrou a banca. Caramba. Como é que esse cara vai ensinar alguém pra poder ganhar dinheiro? Se é verdade, não sei, tô só repassando, né? Mas são certas coisas que eu não consigo entender.